Eu tô cheio de autoridade, eu tô cheio de palavra profética e lá vai a primeira profecia Pra quem tem força pra dar glória e pra quem tem força pra dar aleluia Você tá proibido de abortar a promessa Eu vou falar pra esse lado aqui, você tá proibido de abortar a promessa Pega na mão de quem tá dando glória, você vê então vai valer a pena Pega na mão de quem tá dando glória Não vai ter aborto espiritual O diabo não vai abortar a promessa Quem falou naquela revelação foi Deus Quem falou naquela profecia foi Deus Eu não sei se alguém vai pular da cadeira, se alguém vai dar glória Mas lá vai a profecia A porta que Deus abre, a bomba gira, não fecha O tranta rua não fecha, o Zé Pimentra não fecha Eu vou profetizar pra quem tem glória Deus vai tomar alguém do teu lado aí agora O diabo tá na esquina dizendo Eu vou abortar, eu vou parar, eu vou impedir Mas o primeiro que deu maior glória vai nascer, vai dar certo Deus vai entrar, Deus vai cumprir a palavra Tem alguém comigo aí? Abra a boca, solta o glória, solta o aleluia Eu não sei se alguém vai gritar aí atrás Se alguém vai gritar aqui na frente Mas pega na mão de alguém que tá do seu lado e diga O abortador de sonho não vai abortar os seus sonhos Fala mais alto, Ria Maia Eu peguei na tua mão e meu amor acabou de gritar pra mim Fala pra ele que o papel já tá assinado Eu vou trocar ele de residência Eu vou abrir uma porta nova Eu assino a Caixa Econômica Federal Porque o novo tempo é inaugurado No grito de glória da igreja Eu tô prosperando ele, prosperando a casa dele Diga pra ele que o Brasil vai ficar pequeno Pra o que eu vou fazer na vida dele Terra, tu é milagre Eu fiz um milagre na tua vida Homem nenhum poderia assinar o documento que eu assinei E no grito de glória Eu tô te dando vitória Diz o Senhor Ela tá grave Ela tá sentindo dores de parto Só que o interessante É que ela tá A bolsa já estourou E a criança vai nascer Quem é mãe aqui Sabe o que eu tô dizendo Quem estuda pelo menos Ou quem conhece pelo menos um pouquinho da ciência Sabe que toda mulher que vai dar luz Ela dá luz deitada Não é em pé É deitada Só que essa mulher tá sentindo dores Mas ela tá de pé Tá sangrando mas ela tá de pé Vai nascer mas ela tá de pé Eu vou pregar só pra nós aqui Que o povo não tá reagindo não Lá vai Lá vai Sabe o que é o problema A gente tá vendo a geração dodói Qualquer coisa quer deitar Qualquer coisa quer parar Quer se desviar É Não quer vir mais pra igreja O porquê você não é pra igreja Porque irmão olhou feio pra mim Às vezes a irmã é pesaroia É Aleluia Então dá uma saco de sacudida Quem tá do seu lado e fala Tem crente que tem que criar vergonha na cara A luta não é pra você parar Tá doendo fica de pé Tá machucado fica de pé Tá ferido mas fica de pé Eita Ela tá sentindo dores Ela tá sentindo constrações Agora o que me chama atenção O que me fez Vim aqui hoje administrar essa palavra Eu já tô terminando já É que essa mulher Ela está sentindo dores de parto Meu pastor Só que Ela tá vestida uma indumentária Uma roupa totalmente diferente Ela usa uma roupa diferenciada Ô querido guitarrista A roupa que ela tá usando Ela pega o sol E ela usa o sol como vestimenta Ela não tá vestida de linho Ela não tá vestida com a camisa do congresso Que sumiu a minha camisa Tô aqui eu quero a minha camisa Não tem que dar conta da minha camisa Eu quero a minha camisa Aleluia Agora o que é interessante É que aquela mulher Ela tá Ela pega o sol E ela usa o sol de vestimenta Só eu e você mídia Aleluia Sol na Bíblia Fala de Jesus Sol brilha Ninguém consegue olhar Meio dia pro sol É por isso que tem uma Campada de fofoqueiro Linguarudo Que não consegue olhar pra gente Tem que abaixar a cabeça Que o brilho incomoda Não vou falar Se você vir Tá brilhando Eu vou profetizar Eu vou profetizar Aleluia Glória a Deus Eu vou profetizar pra você Lá vai a profecia Qual é a profecia? É que Satanás descobriu Que aonde você chega O brilho chega Aonde você chega A unção chega Aleluia Você já observou Que os demoniados Os perturbados Toda vez que chega perto de você Já faz assim com a mão É que tem um reflexo Da glória de Deus Sobre você Glória Pega na mão de quem tá adorando Por gentileza Reaja aí atrás Pega na mão de quem tá dando glória Deixa o sol assim Agora eu prego até amanhã Pega na mão de quem tá dando glória E diga Você nasceu pra brilhar Diga Teus negócios vai brilhar Tua casa vai brilhar Teu casamento vai brilhar Tua saúde vai brilhar Tua rua vai brilhar Tua família vai brilhar Tua igreja vai brilhar Tua ministério vai brilhar Tua mente vai brilhar Tua mão vai brilhar Vou falar até você da glória O teu pé vai brilhar Tua cabeça vai brilhar O teu olho vai brilhar Aonde você colocar a mão Vai brilhar Eu profetizo Pra quem tem força Pra dar glória Deus tá mandando eu dizer Eu tô chegando com um brilho Extraordinário Sobre a tua casa Sobre a tua vida Sobre a tua família Quem acredita Abra a boca Pra dar glória Sobre a tua família Você continuastando com um brilhar Obrigado.